Chotes do Chupim Tem que ligar pro servente Luiz Fernando Opa! Ai, eu acho! Opa, pra que eu botar esse nome no rapaz? Hã? Luiz Fernando? Hã? Um nome lindo, qual o problema? Eu acho o nome de gente desonesta, viu Berth? Nossa! O que? A esposa dele tem 17 anos Olha, pedofilias! Pronto Oi, Luiz Fernando, por favor Como é isso? Quem é o Berth? É, eu sou na Polícia Federal Investigação, Crime de Pedofilia Deixa o pera com o Berth Como é isso? Falou Falou Senhor Luiz Fernando Boa noite Você tá falando com o delegado Rubens Como vai? É Sou da terceira seccional Crime contra a internet E também contra pedofilia Eu tenho uma denúncia Eu tenho aqui uma denúncia um pouco grave em relação ao senhor Tá certo? Eu? Fala É Eu vou ler o conteúdo da denúncia Vou ler a denúncia É Seduzi-la O senhor É O senhor Teléfonos Teléfonos que nós chamamos ao termo grego E o senhor está intimado a comparecer Na nossa delegacia amanhã Juntamente É Com a dona É a dona Priscila, é isso? Isso Exatamente Eu quero que o senhor compareça amanhã A nossa delegacia E o delegado disse pro senhor É a terceira seccional Eu quero ela O senhor O Por um acaso o senhor tem mais algum ente Que possa defendê-lo juntamente A delegacia Que o senhor poderia trazer também ou não? Aham, tem a minha mãe Quem fez a denúncia? Olha A denúncia está com outro delegado Eu só estou comunicando o senhor E dizendo Que amanhã eu quero o senhor daqui Às três horas da tarde O senhor traga a sua mãe Por gentileza A dona Priscila Tem alguma pessoa que possa defendê-la também? Não tem Ela vai trazer aí Então Muito bem Então vem o senhor A dona Priscila E a sua mãe Doutor, posso dar voz pra ele? Pode dar voz pra ele Muito bem Bom De acordo com o código 1988 Artigo 3, 4, 5, 6 O senhor está preso O senhor tem direito a um advogado O senhor tem direito a uma troca de roupa O senhor tem direito a completa defesa O senhor vai ficar numa delegacia provisória O senhor tem direito a uma defesa certa, correta O senhor tem direito a visita O senhor tem direito a visita O senhor tem todos esses direitos, tá certo? Vai estar indo uma viatura agora A viatura vai chegar, vai se identificar O policial Fernando e o policial Machado Eu vou me apresentar aí Não chama a viatura não Porque eu tenho criança aqui em casa Não é sobrinha Não chama a viatura não Eu vou me apresentar aí na delegacia Tá certo Só um momentinho Então o delegado vai conversar Peraí, minha mãe quer falar com o senhor Só um momentinho Peraí, fala com o delegado Alô Minha mãe quer falar com o senhor Alô Senhor Luiz Fernando Minha mãe quer falar com o senhor Senhor Luiz Fernando, o senhor é maior de idade O senhor é responsável O senhor é responsável O senhor é responsável Eu só quero confirmar aqui pra ver com a certeza Não, veja lá Eu vou me apresentar aí na delegacia Deixa eu dizer uma coisa pro senhor O carro que irá buscá-lo não tem identificação É uma veraneio azul Que tem um pneu na traseira em amarelo É a única identificação que o carro tem, entendeu? Exatamente O senhor não pode fugir do país Exato O CPF do senhor já está bloqueado Tá todo bloqueado Eu não vou sair não O senhor só pode O senhor não me saia da sua casa O senhor não me saia do país O senhor não viaja pra Nova York O senhor não me saia do país O senhor não vá pra Argentina O senhor não me saia do país 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 Se agora eu chamei todo o exército É Atenção a todos os carros Atenção a todos os carros Marinha Mercante Pugitivo Atenção a todos os carros Pugitivo Pugitivo Pedófilo Pugitivo Atenção a todos os carros Atenção a todos os carros Atenção a todos os carros Chamando todas as criaturas Eu quero saber quantos talheres Ele tem em casa Para a gente fazer a divisão Alô? 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 Contratando advogados Tô Luiz Fernando Tô Luiz Fernando Tô Luiz Fernando Quantos garfos, facas e colheres Tem na sua gaveta? Tô Luiz Fernando Tô Luiz Fernando Tô Luiz Fernando Tô Luiz Fernando Atenção Atenção Este veículo foi roubado E está monitorado via satélite Eu vou ligar 190 Informando a placa E a localização deste veículo Obrigada Tô Luiz Fernando